O secretário de saúde do estado Florentino Neto se envolveu em um acidente na tarde desta quarta-feira de cinzas por volta das 4 horas na BR-343, zona rural do município de Cocá O fato ocorreu por conta de uma colisão do veículo de Florentino na Chevrolet Blazer com um poste de energia elétrica O secretário e outras pessoas estavam trafegando na rodovia quando o motorista perdeu o controle e colidiu contra o poste que caiu sobre o carro A polícia militar ainda não sabe dizer quem estava pilotando Ninguém ficou ferido, ocorreram apenas danos materiais de acordo com o PM Rafael Mais tarde o secretário gravou mensagem e distribuiu nas suas redes sociais para os seus seguidores, amigos e familiares Bom pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem e tranquilizar todos Nós estamos bem, ocorreu realmente um acidente ali nas proximidades da placa do Cocal Quando a gente estava voltando de Parnaíba para Terezinha Mas nós já estamos em Piripiri, já estamos bem, voltando, tudo tranquilo, todos bem e assim prontos para continuar nosso trabalho Mas acima de tudo nós estamos aqui agradecendo a Deus Porque Deus nos deu o dom da vida e salvou nossa vida hoje novamente Nos dando assim essa oportunidade de continuar trabalhando, de continuar com nossas famílias E então essa é uma grande graça que nós queremos agradecer a Deus nessa quarta-feira de cinza E então essa é uma grande graça que nós queremos agradecer a Deus E então esse é um desafio que nós queremos agradecer a Deus